A Organização Mundial da Saúde pede que os governos permaneçam em alerta diante de uma possibilidade de uma reaparição de casos do coronavírus, exatamente o que está acontecendo na China. Depois de 50 dias sem casos em Pequim, um novo surto foi detectado na capital. A avaliação da OMS é de que seis meses depois dessa crise começar, todos os governos precisam ter instalado uma capacidade de monitorar e rastrear esses casos. A OMS também apontou que a pandemia do coronavírus é preocupante na América do Sul.